E aí galera, beleza? Tentei o Torso na Área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer pra vocês 4 funções irritantes do Android que você deve desativar agora mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é restringir os serviços de localização. Se você não sabe, um dos maiores responsáveis pela pouca duração da bateria de um smartphone é o rastreamento da localização. Que, apesar de ser essencial para alguns aplicativos, nem todos precisam saber onde você está o tempo todo. E vamos lá, então, mostrar pra vocês como você pode restringir o serviço de localização. Pra fazer isso, você abre as configurações do teu dispositivo. Essa talvez seja a configuração mais simples. Aqui vamos até a guia de localização. Ativamos aqui. Damos um concordo. Vamos vir até o modo alta precisão. E aqui, ó, você pode colocar economia de bateria, usar Wi-Fi e redes celulares para determinar a localização ou, somente no dispositivo, usar GPS para determinar a localização. Enfim, você pode colocar aqui economia da bateria e aí o modo já fica economia da bateria. Enfim, é uma forma muito simples pra você restringir os serviços de localização. E assim você também ganha mais tempo na bateria. E a segunda função é proibir a Google Play de criar atalhos na tela inicial. Cada vez que você instala um aplicativo da Play Store, ele automaticamente cria um atalho na sua tela inicial. E se você instalar muitos, com certeza a sua tela inicial vai ficar lotada de atalhos. Isso é muito chato. E pra você desativar, é só você abrir a Google Play. Vamos abrir aqui a Play Store. Aqui você vem até as configurações. Clicando aqui no menu ao lado e vindo até configurações. E aqui a gente simplesmente desmarca adicionar ícone à tela inicial para os novos aplicativos. É claro. Feito isso, pronto. Esse problema já será acabado. E a terceira função irritante que você pode melhorar é permitir que os aplicativos mantenham a tela ativa. Às vezes, quando você vai ler texto, ou assistir vídeos do YouTube, ou qualquer outra coisa que você vai fazer, o Android desativa a tela do nada. E pra você solucionar isso, a gente consegue selecionar alguns aplicativos que vão manter sempre a tela ativa. Por um tempo ilimitado, até você deixar de usar o aplicativo. Então é bem legal. O aplicativo que a gente vai utilizar pra fazer isso, vai ficar disponível lá no meu site, é o Caffeine. Vamos abri-lo. Aqui você vai marcar para ativá-lo. Vai marcar aqui também Active. Vai marcar aqui pra iniciar também ele aqui. Vai clicar em Turn On. E vai ativar ele aqui na acessibilidade. Marca aqui. Dá um OK. Agora aqui você vai clicar em Activate Caffeine for Application. E aqui você vai marcar as aplicações que você quer que fique com a tela ativa. Então, por exemplo, vamos marcar aqui o YouTube. Vamos lá. O YouTube é o principal. Aí, por exemplo, tem algum aplicativo de algum site aí que você tenha. Você pode marcar o navegador. Você pode marcar a música. Enfim. Aqui vai da sua configuração. Depois você volta e pronto. Já vai estar ativo. Como você pode ver aqui em cima, eu tenho um ícone de um café, ou melhor, de uma xícara. E esse ícone quer dizer que está ativado. Eu dando um clique e desativa. E aí eu clicando de volta ativa. Enfim. É bastante simples e muito, muito funcional mesmo. E por último, eu vou trazer uma bem básica. Sabe quando você vai instalar um aplicativo e fica pedindo pra ativar as fontes desconhecidas? Enfim. É isso. É uma função irritante porque você não consegue instalar APKs. E pra você ativar é bastante simples. Você vai até as configurações do teu dispositivo. Essa é a quarta, claro, né? Quarta e última função. Aí você vem até aqui na guia segurança e vai marcar aqui fontes desconhecidas. Feito isso, você já pode instalar aplicativos sem aparecer aquela mensagem que você não pode instalar APKs. Beleza? Beleza? Enfim. Essa é a mais simples de todas. Mas você precisa ativar no teu aparelho. Caso contrário, você não vai conseguir instalar aplicativos fora da Google Play. Beleza? Enfim. Essas são as quatro funções irritantes do Android que você tem que desativar. E eu tenho certeza que agora você vai conseguir usar o seu aparelho de forma mais legal. Beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscrevam em nosso canal. E nos vemos como sempre em um próximo vídeo. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.